Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Minecraft! E agora vou em busca de mais cavalos! Olha só gente, uma ovelhinha! Deixa eu olhar aqui por cima... Nossa, ali tem um vilarejo! Deixa eu descer... Muita calma nessa hora! Olha só, por aqui! Deixa eu cair daqui, eu vou morrer, hein? Opa! Caraca! É, descei! Deixa eu ir lá naquele vilarejo... Caraca, olha só gente! É um vilarejo abandonado! Só que é um vilarejo bem reduzido! Olha só, ali tem um cavalinho! Legal! Só que ele não tá deixando montar! Deixa eu ver se eu encontro um cavalo diferente! Meu primo Silvio falou que tem um cavalo branco com preto, que ele corre muito rápido! Deixa eu ver se eu encontro um cavalo... Deixa eu ver se eu encontro... Por ali não tem cavalos... Vamos por aqui... Caraca, tem um cachorro aqui se afogando! E aí cachorrinho! Vou dar o osso pra ele! Olha só, deu um osso pro cachorrinho! Vem aqui, carinha! Vem aqui, carinha! É, tira ele da água! Vem aqui! Vem aqui, cachorrinho! Caraca! Eu tiro ele da água e ele voltou! É o cachorro aquático! Sai daí, lobão! Vou dar o nome pra ele! Lobão! Sai daí, lobão! Só assim ele não entra mais na água! Senta! Senta! Levanta! Senta, lobão! Levanta, lobão! Senta, lobão! Senta, lobão! Levanta, lobão! Senta, lobão! Vem comigo, carinha! Olha só! Olha só! Agora tem um cavalo! Tem um cachorrinho também! Vem aqui, lobão! Olha só! Um cavalo branco e preto! Xiii! Mas tira esse carinho da água! Vai ser difícil! Caraca! Tá ficando de noite! Deixa eu ir dormir! Nossa! Galerinha! Vou fechar isso aqui! Entra, cachorro! Pronto! Pronto! Ei, lobão! Vai passar a noite aqui! Sai daí, carinha! Caraca! Sai daí! Ele inventou de ficar aí preso! Agora! Senta! Pronto, galerinha! Vou deixar ele sentado aqui! Vai ganhar um ossinho! Pronto! Fica aí sentado! Deixa eu pegar a cama! Pronto! Aqui estava muito escuro! Você está gostando do vídeo? Então dá uma voadora no like! Mas cuidado para não quebrar o aparelho e nem tampouco o pé! E se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se para continuar acompanhando a série! Vem comigo, lobão! Pronto! Levanta aí, carinha! E vem comigo! Caraca! Ele deu um pulo mortal! Hahaha! Ele deu uma voadora no like! Hahaha! Olha só! Ele tem aranhas! Mas elas não atacam de manhã! Vou deixar elas aqui! Na boa! Olha só! Olha só, galerinha! Ali tem alguns cavalos! Bonitinho esse aqui! Esse aqui é todo branco! Eu quero um rajado assim! Eu quero um rajado assim, gente! Preto com branco! Nossa! Esse aqui! Mas ali tem outro! Calma! Deixa eu tirar isso aqui! Pronto! Caraca! Joguei fora! Pronto! Ele deixou eu subir! Joguei fora! Deixa eu subir, carinha! Fique meu amigo! Hahaha! Olha só, corações Ele agora é meu amigão Olha só Meu cachorro tá aqui O lobão É, galerinha Meu primo falou que ele corria muito Mas eu não tô vendo isso não Caraca, olha só um burrinho Deixa eu descer Deixa eu ver Nossa, ficou bonitão Muito legal Ele até que corre rápido Mas o meu cavalo esquelético corre muito mais Também ele é sobrenatural Tem aquele ali todo branco Bonitão também Olha só, agora tô um cavaleiro Olha aí Que cavaleiro, hein gente Muito da hora Xiii Como é que eu vou fazer pra ir embora Uhul Caraca, que pulo Legal, hein Legal, hein Deixa eu pegar esse cavalo pretinho Deixa eu ver Vou tirar a cela Vou tirar isso aqui também Vem aqui, meu amigo Ele vai me derrubar Me derrubou Caraca Vou te dar um pedaço de bife Xiii Xiii Ele não quer nada Olha só Apareceu uns coraçõezinhos E ele agora é meu amigão O cavalo preto corre muito Caraca, gente Meu Deus Olha só, galerinha Esse cara... Que cavalo pra correr, gente Muito da hora É, meu cavalinho Você vai ficar aí Depois eu vou vir buscar você Mas primeiro vai esse aqui Nossa, ele é muito rápido Eu agora sou o cavaleiro Toma 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 Tá pensando o que aqui? O cavaleiro Caraca, meu cachorro foi atacar ele Tem mais um aqui Toma Quem mandou bater no meu cavalo? É, matei Cadê meu cachorro? Ah, ele tá ali embaixo Nossa Quase matei o cavalo Xê, vou tirar a cela Cadê? Ah, tá aqui meu cachorro Deixa eu colocar essa armadura Pra cavalo Olha só, galerinha Agora o meu cavalinho Tá mais protegido Xê, como é que eu vou voltar Gente Vou ver se eu encontro um atalho Eu acho que por ali tem um atalho Olha só, meu cavalo E o cachorro nadando Opa Opa Boa Uhul Xê Xê Olha só Olha só Tô encontrando um atalho Uhul Caraca Opa Vem aqui Cavalinho Nossa Ele tá recuperando os coraçõezinhos dele Legal É, subi É, galerinha Já tô reconhecendo o caminho Opa Opa Subi É, encontrei meu lugar Opa Calminha Que legal, gente Olha só a carreira Corre Uhul Entra aí, cavalinho Ah Entra aqui também Ah Deixa eu pegar isso aqui Ficou de noite E agora eu vou dormir Olha só meus cavalos E o meu cachorrinho Os cavalos esqueléticos Caraca, minha gente Cavaleiro da noite Ha, ha, ha Muito da hora, hein Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like E se inscreve no canal Forte abraço Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau